Eu tô com fome, eu tô desanimada, eu tô... O quê? Alô, vó? 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 Não tava com fome, meu anjo? Tome! Cat? Eu sou a Harry Potter! Potter? Potter! Ó, mas pra Murta, né? Não tô, não! Peraí, você pegou as minhas coisas? Ups! Ah, garota, mas você vai ouvir o que você não quer! Não, não! Sua filha da... Pirralha do... Cansei, vou te pegar! Ei! 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 O que foi mal é que eu não olhei pra baixo. Baixinha. Bobo! O que vem de baixo não me atinge. Tá bom! Atingi sim! Mãe! O que fala, Letícia? Essa toalha aqui é pra eu enxugar? Não, não. Não é pra enxugar não, é pra você botar no chão, chavar de tapete mágico, sabe? Que nem o Odin. Uhul! Só a Jasmine, cabelinho, voando e tudo. Ok. Mereço! Só tem um, né? Ok, vamos fazer do jeito certo. Tá bom! Ué! Pronto, dividido irmamente. Será que tá dividido irmão mente? Eu vou ficar com essa parte aqui. Não! Nove milhões! Nove milhões! Nove milhões! Nove milhões! Nove milhões! Nove milhões! Você me acha bonita? Nenhuma mulher teve que ser julgada pela aparência. Mas se eu tivesse que julgar, daria nota 4,5. Hoje é dia dela. A pessoa que... Eu já falei pra arrumar a p*** desse quarto. Filha, assiste um filminho com a mamãe. Ué, mas você não tava bolada comigo? Eu? Isso não é que... Por quê? Porque eu não quero. Ele beija bem? Mãe! O menininho de mamãe tá crescendo. Mãe é mãe, né? E eu amo a minha. Hum! Você quer? Quero. Vazio! Ups! Quete!